Eu venho estudando autoestima desde 2017, eu já li uma pilha de livros aqui sobre autoestima, eu tenho lido muito, eu comprei todos os livros que eu achei sobre autoestima em português, depois, quando eu viajei, comprei outros livros também em espanhol, tem alguns que eu comprei pela internet em inglês, então, para poder estudar isso e para poder colocar em prática com os meus pacientes no consultório e, logo depois, veio a ideia de eu escrever um livro sobre isso. Então, eu comecei a escrever um livro, 2017, 2018 e 2019, e acabei, em 2019, meio que deixando esse projeto de lado. E agora, nessa quarentena, eu resolvi retomar esse projeto e, aí, compilar esses dados que eu já estudei, em lives, para ajudar os amigos e retomar a escrita do meu livro. Por que que eu escolhi o tema da autoestima lá em 2017 para estudar? Porque eu percebi que 99,9% dos meus pacientes, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, né, que iam me procurar no consultório, tinham um problema de autoestima, ou seja, tinham uma autoestima muito baixa. É claro, quando uma pessoa vai procurar um atendimento psicopedagógico ou neuropsicológico, ela está com alguma dificuldade, né, ou dificuldade de aprendizagem, ou alguma dificuldade cognitiva, ou uma dificuldade de relacionamento, enfim, tem alguma dificuldade. Eu comecei a observar que essas pessoas, praticamente todas, tinham uma autoestima muito baixa. E, aí, eu pensei, não, eu tenho que começar a estudar a autoestima, né, a fundo, para ver como que eu posso fazer para que essas pessoas, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos, melhores, melhorem a sua autoestima, né. Eu acho que a teoria, ela tem que estar sempre junto com a prática. A teoria sem a prática não funciona. E a prática sem a teoria também não funciona. Então, a minha prática e a minha sensibilidade me diziam, me diziam, que eu precisava estudar mais. Que as pessoas estavam com uma autoestima baixa e que eu precisava estudar mais sobre a autoestima para poder ajudá-las. Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande em relação às pessoas. Eu tenho, eu sou uma pessoa muito empática. Empática, empatia quer dizer, capacidade de se colocar no lugar do outro, né. É diferente de simpatia. Simpatia é quando eu sou agradável com o outro. Empatia é quando eu consigo sentir o que o outro está sentindo. Eu sou uma pessoa muito empática, eu consigo me colocar no lugar do outro. E ver como o outro está se sentindo. E eu percebia que esses pacientes estavam muito tristes, né. E que não conseguiam ir adiante nos seus projetos de vida, sejam eles na questão da escola, na questão do trabalho, nas relações afetivas, enfim. Então eu fui estudar, né. Comecei a, quem me conhece sabe, tem um monte de gente aí que me conhece bem, sabe que eu sou extremamente estudiosa. E aí eu comecei a comprar livros, eu comecei a ler, enfim, né, para poder ajudar. Então eu vim trazer agora nesse primeiro momento um pouco dessa teoria sobre a questão da autoestima. Que parece assim, ah, tá, isso aí é, em dez minutos vai explicar o que é autoestima e tá resolvido. Não, né. É um conceito muito amplo. Não é fácil de entender num primeiro momento, né. Então o que que é a autoestima? Autoestima. Quanto eu gosto de mim, né. Quanto que eu gosto de mim. Quanto eu me preocupo comigo. Quanto eu me valorizo. Que opinião eu tenho sobre mim mesma. O que que eu sinto em relação à minha pessoa. Meu sentimento. Eu me amo. Eu tenho amor próprio. Eu me amo. Eu sou a pessoa que eu gostaria de ser? Ou não? Começa por aí, gente. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas dificuldades. Assim como nós temos as nossas potencialidades. Não existe ninguém que não tenha dificuldades em alguma coisa. E também não existe ninguém que não tenha as suas potencialidades. Agora, será que nós sabemos quais são as nossas potencialidades? E quais são as nossas dificuldades? Será? Quais são as suas potencialidades? Pensa aí. Quais são as suas dificuldades? Pensa. Escreve. Então, a autoestima é um conceito muito amplo. Que engloba outros. Então, nós já falamos de amor próprio. Que é o amor que eu tenho por mim. Eu gosto de mim. Tem gente que não gosta de si. Tem gente que não gosta de si. Existe isso. Eu espero que não tenha ninguém aqui. Que esteja assistindo. Que não goste de si. Mas tem gente que não gosta de si. Então, o amor próprio. O autoconhecimento. Então, conhecer. Conhecer as suas potencialidades. E as suas dificuldades. O autoconceito. Como eu me conceituo. Como eu falo de mim. O que é um conceito? Um conceito. Explica. Alguma coisa. Conceito. Deste aparelho. Deste aparelho. É um aparelho. Celular. Que serve para. Falar com as pessoas. Bababi. Bababá. Enfim. Então, como eu me conceituo. Como eu me apresento para as pessoas. Eu já cansei de ouvir pessoas, por exemplo. Se conceituando. Se apresentando diante dos outros. De uma forma completamente equivocada. Que dava pena. De ouvir. Então, amor próprio. Autoconhecimento. Autoconceito. Auto imagem. Auto imagem. Como eu me vejo. Como eu me vejo. Eu me acho bonita. Eu me acho feia. Eu me acho gorda. Eu me acho magra. Eu me acho burra. Eu me acho inteligente. Muitas vezes a gente se vê diferente do que nós somos. Existe pessoas, por exemplo, que tem distúrbios alimentares, transtornos alimentares, né? Anorexia. Aquelas pessoas que não comem. Bulimia. Aquelas pessoas que comem e depois vomitam, né? Que tem uma auto imagem distorcida de si mesmo. Por exemplo, elas são magras, elas podem ser magras, mas elas se olham no espelho e se acham gordas. E aí elas param de comer, porque elas precisam emagrecer mais. Ou elas comem e vomitam tudo porque elas precisam emagrecer, né? Porque elas se veem gordas, mesmo estando magras. Então, elas têm uma auto imagem distorcida de si. E nesse caso, né? É um transtorno. É um transtorno e é patológico. Então, assim... Mas não vamos ir pra tão... No extremo, né? Não precisamos ir ao extremo. E a gente vê isso até nas crianças, gente. Eu cansei de atender crianças que se achavam... Não só em relação à imagem física, né? A sua imagem... Se acham burra, por exemplo, né? Se veem como uma pessoa burra, né? Tá? Então, auto imagem é um outro conceito correlato dentro desse conceito amplo que é a autoestima. Temos também a autoconfiança, que é um outro conceito, né? Eu não confio em mim. Eu não confio na minha capacidade de fazer as coisas. Eu não confio na minha capacidade de aprender alguma coisa. E isso é bem complicado, gente, porque se eu não confio em mim, se eu não tenho autoconfiança, como que eu vou passar essa confiança para a outra pessoa? Não tenho como passar. Vocês estão entendendo? Não tenho como passar. Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para a construção da autoestima, né? Porque é difícil ter uma autoestima elevada se a gente não se conhece. Então, primeiro eu preciso me conhecer, né? Bem, e saber no que eu sou boa, no que eu não sou boa. Para poder confiar nas minhas habilidades. Né? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um exercício que eu faço no meu consultório com os meus pacientes. Vocês podem fazer aí. Pegaram o papel e a caneta? Peguem uma folha, façam uma coluna no meio. Tá? No lado, vocês vão escrever assim. Sou bom ou sou boa. E no outro lado, vocês vão colocar. Não sou bom e não sou boa. Então, na coluna do sou bom, vocês vão colocar tudo que vocês são bons. Ah, eu sou boa cozinheira. Eu sou boa em me relacionar com as pessoas. Eu sou boa em matemática. Enfim. Sou boa em línguas. Escrevo bem. Falo bem. Enfim. E na outra coluna, vocês vão colocar tudo que vocês não são tão bons, que vocês têm dificuldades. Eu faço sempre esse exercício, tá? Com os meus pacientes no consultório. Desde as crianças, dos pequenininhos. E é incrível. Eu sugiro que vocês façam isso. Depois vocês parem e façam esse exercício, gente. É um exercício de autoconhecimento muito legal. Então, o que que acontece normalmente nesse exercício? Tem algumas pessoas que colocam uma lista enorme de coisas em que elas são boas. Sua boa e minha esposa tem um monte de coisas que são boas. E pouquinhas coisas que elas têm dificuldades. Outras pessoas colocam um monte de coisa que elas não são boas. E duas, três, ou às vezes eu não coloco nenhuma coisa que elas são boas. Então, esse tipo de pessoa, já dá pra ver que a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Só consegue ver coisas negativas nela. A primeira pessoa que colocou muitas coisas boas e quase nenhuma dificuldade, também tem uma autoimagem distorcida de si. Por quê? Porque não existe uma pessoa que só tenha qualidades. Que é bom em tudo. Então, já dá pra ver que a pessoa tem uma imagem distorcida. Porque nós, pessoas normais, nós temos as nossas dificuldades e as nossas potencialidades. Mas é um exercício muito legal de autoconhecimento, que a gente pode fazer em casa. O que que a gente faz com isso? O resultado desse autoconhecimento. Se eu sei no que que eu sou boa, no que que eu sou bom, e sei quais são as minhas dificuldades, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar as minhas potencialidades e exaltar. Usar essas potencialidades, né? Investir nessas potencialidades. Eu vou trabalhar com aquilo que eu sou bom. Se eu canto bem, eu vou cantar. Se eu falo bem, eu vou arrumar um trabalho em que eu tenha que me comunicar. Se eu sou uma pessoa que sou boa em números, por exemplo, sou super boa em matemática, eu vou me dirigir para a área das exatas? Vocês estão entendendo o quanto o autoconhecimento é importante? Então, se eu me conheço, eu exalto as minhas potencialidades, né? E, consequentemente, exaltando as minhas potencialidades, eu vou diminuir as minhas dificuldades. Né? Aí, vamos dizer assim, tá, Magda, mas daí eu não vou trabalhar as minhas dificuldades? Vou. Vou. Eu vou trabalhar as minhas dificuldades quando elas estiverem atrapalhando a minha vida. Por exemplo, eu não sou muito boa em esportes. Não sou muito boa em esportes, nunca fui. Sou meio descoordenada. Eu sou canhota. Eu escrevo com a esquerda. Só que, para quem é canhoto, sabe como é difícil viver nesse mundo de destro. Então, a gente tem que aprender a lidar. Quando eu era criança, não tinha coisas para canhoto. Então, eu tive que aprender a cortar com a mão direita, porque não tinha tesouro para canhoto. Eu aprendi a tocar violão como destra, porque não tinha quem me ensinasse a tocar violão como canhota. Eu tive que me virar para abrir lata. Enfim. Então, eu acho que isso deu um nome no meu cérebro, sei lá. Porque eu acabei usando as duas mãos e me tornei ambidestra. Então, eu sou meio descoordenada. Então, eu sempre fui muito descoordenada. Quando eu jogava vôlei na escola, por exemplo, eu sacava com a esquerda, cortava com a direita. Então, eu nunca fui boa jogadora de vôlei. Eu joguei tênis quando eu era adolescente, mas assim, tipo, eu jogava com a esquerda e aí, quando a bola vinha para o lado direito, eu trocava de mão a raquete e fazia isso. Então, eu acho que eu estava tanto pegando aprima. Obrigado.